Música E o dia 25 de novembro é o dia do doador de sangue. O vereador J. Silva do PSB é o autor de uma lei que dá isenção em concursos públicos para os doadores. O vereador afirmou que a lei é para as pessoas que têm a prática da doação de sangue. Essa lei, 11.353 de 2002, é a lei que dá isenção às pessoas que são doadoras de sangue. Não é aquele doador que, ah não, tem uma lei, então vou lá, dou o sangue e tem uma isenção na taxa de inscrição. Não, aquele doador de sangue mesmo, aquele voluntário, aquele doador de carteirinha, esse sim, ele tem através dessa lei, esse benefício. Ele não paga a taxa de inscrição nos concursos públicos dentro do município de Campinas. É uma lei de nossa autoria de 2002. A lei também é uma forma de incentivo ao ato de doar sangue, o que para J. Silva é algo que deveria ser natural. O correto seria a pessoa, não tem incentivo nenhum, mas nós temos que fazer com que as pessoas doem sangue, independente de qualquer maneira. Porque os bancos de sangue de nossa cidade estão sempre necessitando da doação de sangue. Então é um benefício que as pessoas têm a fazer essa doação. É uma maneira de fazer com que a pessoa tenha esse lado de voluntariado, vir a flora e fazer essa, e ser um doador e fazer uso desse benefício. J. Silva ressaltou a importância da doação de sangue. E você que pretende doar sangue pode entrar em contato com o Hemocentro de Campinas pelo telefone 0800 722 8432 ou pelo site hemocentro.unicamp.br. Legenda Adriana Zanotto